Olá turminha, eu sou o professor José de Assis e nesta aula eu vou falar sobre IPTables que é a ferramenta usada para criar regras de firewall no servidor Linux para entender o que é e como funciona um firewall assista aqui no meu canal do YouTube esta aula de introdução à segurança de redes aproveito também aqui a oportunidade para pedir aos não inscritos para se inscreverem aqui no canal esta é uma forma de você estar apoiando o meu conteúdo no Linux temos um módulo integrado ao kernel chamado NetFilter o NetFilter fornece as funções de firewall e o IPTables é a ferramenta usada para configurar o módulo NetFilter deixa eu mostrar aqui o projeto netfilter.org aqui você tem acesso a toda a documentação conceitos básicos na internet os dados trafegam dentro de pacotes o IPTables trabalha com o conceito de ganchos para pegar estes pacotes nós temos aqui três ganchos o input que trata o pacote antes de entregar para a aplicação o forward que trata os pacotes que passam pelo firewall e o output que trata dos pacotes entregues pela aplicação o IPTables trabalha com três tabelas a principal delas é a filter caso você não especifica a tabela ele usa essa por padrão a gente tem também aqui a tabela NAT que a gente usa para compartilhar a internet e a tabela Mangle que é usada para serviços especiais como por exemplo QoS que é usado para controle de largura de banda chains chains são listas de regras que podem ser aplicadas as tabelas as ações das regras podem ser accept o pacote aceito drop o pacote é descartado sem aviso ao emissor e reject o pacote é descartado porém o emissor é avisado o IPTables funciona da seguinte forma a gente cria uma lista definindo regras e o firewall obriga o pacote a percorrer esta lista linha por linha verificando se ele se enquadra em alguma regra por exemplo ele pega um pacote e verifica a regra 1 a regra 1 não tem nada a ver com ele então ele passa para a regra 2 a regra 2 também não tem nada a ver com ele então ele passa para a regra 3 esta regra tem a ver com o pacote então ele executa a ação que a regra lhe impõe ignorando as demais regras é muito importante entender este conceito para trabalhar com IPTables comandos básicos vamos conhecer agora os principais comandos do IPTables eu vou explicar rapidamente cada um destes comandos e na sequência eu vou fazer um exemplo prático no servidor Linux vamos lá então IPTables menos L maiúsculo atenção o Linux é case sensitive ele vai listar as regras do firewall IPTables menos I maiúsculo ele adiciona a regra ao início da lista atenção a ordem aqui ela faz diferença IPTables menos I 3 o número 3 aqui adiciona a regra a posição 3 da lista 3 é um exemplo você pode usar outro número para adicionar a regra em outra posição IPTables menos A o IPTables menos A maiúsculo adiciona a regra ao final da lista IPTables menos D o IPTables menos D maiúsculo apaga uma determinada regra e o IPTables menos F maiúsculo o IPTables menos F maiúsculo literalmente mata o firewall alguns parâmetros do IPTables alguns parâmetros do IPTables atenção aqui todos os parâmetros estão em letras minúsculas menos P especifica o protocolo por exemplo TCP menos S especifica a origem menos D de Destiny especifica o destino menos I de Input especifica a interface de entrada menos O de Output especifica a interface de saída menos menos C port especifica a porta de origem menos menos Destiny port especifica a porta de destino e o menos J que especifica a ação perfeito vamos agora ao exemplo prático bom eu vou trabalhar aqui este cenário onde a minha máquina virtual ela vai se comunicar com a máquina real e vou fazer aqui o bloqueio do ping um detalhe aqui importante com relação ao VirtualBox eu vou abrir aqui o VirtualBox vou selecionar aqui o Debian 9 e vou clicar aqui em configurações aqui na parte de rede eu tenho aqui a rede em modo Net o modo Net ele compartilha a internet da minha máquina real com o meu PC virtual porém eu não consigo acessar da minha máquina real este servidor virtual para que eu consiga fazer aqui esse teste eu preciso aqui no VirtualBox mudar aqui a configuração da placa de rede para a placa em modo Bridge quando eu configuro aqui a minha rede no modo Bridge é como se eu espetasse um cabo nessa máquina virtual direto ao switch aqui da minha rede eu estou fazendo isso com o Debian desligado caso o seu Debian esteja ligado muda aqui as configurações e reinicia o servidor eu vou clicar aqui então em OK e agora eu vou iniciar o servidor vou logar aqui com o usuário root perfeito deixa eu trazer um pouco para cá a máquina virtual eu vou aqui então pegar o IP dessa máquina IP espaço A quando eu coloco a máquina em modo Bridge ele muda aqui o IP no caso aqui 192.168.25.27 atenção esse IP é o IP que ele pegou aqui no meu ambiente provavelmente aí no seu ambiente ele vai pegar um outro IP e agora eu vou aqui na minha máquina real abrir o prompt de comando vou digitar aqui CMD Enter e aqui agora eu vou digitar ping espaço 192.168.25.27 e pressionar a tecla Enter percebam aqui que eu tenho resposta de 192.168.25.27 ou seja, eu tenho resposta aqui do servidor foram enviados 4 pacotes foram recebidos 4 e aqui deu 0% de perda o ping ele usa o protocolo ICMP para poder fazer a transmissão destes pacotes eu vou aqui no servidor vou limpar a tela e vou digitar aqui o comando iptables espaço menos L maiúsculo e pressionar Enter esta aqui é a tabela Filter por padrão a distribuição Debian não tem nenhuma regra de firewall pré-definida e o que eu vou fazer agora é acrescentar uma regra de entrada no firewall aqui do servidor para criar uma regra de bloqueio do ping eu vou digitar aqui o comando iptables menos I maiúsculo o menos I maiúsculo acrescenta esta regra no início da lista espaço input também maiúsculo input significa que é uma regra de entrada espaço menos P minúsculo aqui você vai especificar o protocolo o ping trabalha com o protocolo ICMP espaço menos J e qual que é a ação no caso eu quero dropar o pacote eu quero que o pacote seja descartado e pressiona aqui a tecla Enter mais uma vez aqui eu vou digitar o comando iptables menos L maiúsculo olha que legal ele criou aqui então esta regra dentro aqui da tabela Filter é uma regra de input que vai descartar o pacote ICMP ele vai bloquear o ping no servidor vamos fazer o teste aqui no PC real eu vou aqui novamente digitar o comando ping 192 168 25 27 Enter olha que legal esgotado o tempo limite do pedido foram enviados os 4 pacotes foram recebidos 0 100% de perda eu não consigo agora mais pingar o servidor eu também não sei o que está acontecendo o drop simplesmente descarta os pacotes sem avisar o emissor legal deixa eu limpar aqui a tela novamente no servidor e agora eu vou digitar o comando iptables menos F maiúsculo iptables menos F maiúsculo ele limpa todas as regras do firewall Enter mais uma vez iptables menos L maiúsculo matei aqui o meu firewall eu vou agora criar uma regra que também bloqueia o ping porém ele vai retornar um aviso ao emissor então mais uma vez aqui vou digitar o comando iptables menos I maiúsculo input menos P minúsculo e cmp por enquanto o comando é o mesmo menos j e agora ao invés do drop eu vou escrever reject e pressionar o enter mais uma vez iptables menos L maiúsculo tenho aqui a regra criada vamos fazer o teste aqui na máquina real ping espaço 192 168 25 27 enter olha que legal eu obtive aqui uma resposta do servidor porém ele me fala aqui que a porta do destino está inacessível ou seja está bloqueado o ping no servidor e aqui nas estatísticas ele enviou 4 pacotes recebeu 4 não perdeu nenhum pacote ou seja o reject ele responde para você você tem os pacotes devolvidos porém ele não permite o ping uma última informação aqui importante eu vou aqui novamente limpar a tela mais uma vez iptables menos L maiúsculo tenho aqui a regra criada e vou agora digitar o comando reboot para reiniciar o servidor vou limpar a tela e vou digitar o comando iptables menos L maiúsculo enter percebam que quando a gente reinicia o servidor ele perde todas as regras do firewall deixei na máquina real de novo mais uma vez ping 192-168-25-27 enter eu tenho aqui resposta do servidor na próxima aula a gente vai aprender a criar aqui um script de inicialização e também vai aprender a criar regras de firewall para defender o nosso servidor Linux contra ataques invasões e outros tipos de ameaças não esqueça do joinha por hoje é só muito sucesso a todos vamos 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 lá.